MÚSICA 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 Aqui em casa, Cheikh Mbacheu está aqui em Tuba. Aqui nós vamos chamar o calife-general de Mourid Sirimontaka Mbacheu. Ele voltou para Dakar. Ele mandou a inaugurado o Jumai Massa de Kuljinan. Ele foi no 27 septembre 2019. Ele foi após dois-teis de dois-teis e de dois-teis. Ele foi após os anos 1441. Ele foi após as des disposições de organizar os convocados. Ele foi após os convocados. Ele foi após a ditidos de Bacheu. Ele foi após os convocados para Damar Moussa. Ele foi após os convocados. para fazer um convosco para o bambacar na Jubeilin Dakar. Amém. 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 Si voilà, depuis l'playage, tu sais que nous ont déjà fait un convoi et il a donc reçu une très grande responsabilité. Porque o trabalho não sabemos que uma pessoa, que não queria fazer isso... Quem estava se levando para uma casa, para fazer uma compra de trabalho... Até que temos que ter acesso à PAJ... Não temos muito tempo... Isso é o que a gente tem muito tempo... E a muito obrigado... A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música o cachececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec Nós somos a honra da Cidade de Deus, e a gente que conhece a gente aqui na Cidade de Deus. Nós somos todos aqui. Nós vivemos aqui, não é assim. Aqui é o Cidade de Deus. Nós vivemos aqui na Cidade de Deus. Como você vai na Cidade de Deus? Como você vai na Cidade de Deus? Diret-se, nós vivemos aqui na Cidade de Deus. Nós não se lembrou muito de nada, mas a gente dele no bairro. Eu vou mostrar um bairro que o bairro, mas que o bairro não tem um bobo, mas a gente dele no bairro, porque quando eu falo, o bairro o bairro do bairro, o bairro do bairro, e a gente dele, ele, 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 ele. Ele é um bairro do bairro do bairro, mas o bairro do bairro do bairro. o seu nome de Deus e um bom de Deus, quem sabe se sabe, não é o seu nome e o seu nome de Deus. A Sérine Touba, Sérine Moukhtar Mbakeu, começou à post-premier dele. Ele chegou à Sérine Moutar Mbakeu, e ele chegou à Aladji Mbakeu, e o que você conhece, Sérine Bessirome, Sérine Mbakeu, e o primeiro comité que você conheceu, ele chegou a uma vez. Ele foi feito o que ele fez. Mas ele chegou a um homem que estava levando, ele chegou à Sérine Moutar Mbakeu, ele chegou a um homem que estava levando, e ele chegou a um homem que estava levando, o projeto do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo porque algumas coisas se lembram não porque uma vez que a vencedor todos que foi que ela ainda é do jogo não 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 Nos conflamentos saindo. Todos os conhecimentos, todos os autóvitemelos. Todos os espaçusam e comer, só o todo mundo morreceram. Aliás, todos fica comemorando o Farno, eles são desgores, E isso que queriam dizer o que a gente quer dizer... Nos pessoas queriam dizer que no seu pai quer dizer a gente quer dizer... Quem fez isso quer dizer a gente quer dizer que tem o que a gente quer dizer. Ele quer dizer que a gente quer dizer, nós não temos que chegar a gente. Isso tudo está ali. Daqui a a questão de se dar as coisas... O que eu quero dizer aqui... A nossa vida, eles foram osлеos... Eles não estavamukindo os Luberoni Eles não estavamukindo os Luberoni Eles estavamukindo os Luberoni Sai da vida a sempre uma vez que a acontecer só Da África e para a varia-se Os amados é um homem Os os outros públicos Eles não estavamukindo os Luberoni Nem os daríos com os Luberoni Imam Sal, do senhor É o presidente de associações do Luberoni do Three of them Depois disso, nós estamos aqui no Dakar, como temos o al-Quran, O al-Quran, e o al-Quran, e o que você conhece, é o Serin Touba. Por que você conhece o seu nome? Isso é importante. Porque quando chegar no Serin Touba, no Dakar, quando chegaram no meu trabalho, quando chegaram no dia, o meu trabalho chegou a dizer que o Serin Touba o que a gente tem que ira para o filme que a gente tem que nos homens e que os de nos homens qu'on a des inimigos, e que os de nos homens ou que os de nos homens qu'on a. Eu não sei, não sei que eu vou deixar aqui. Ele foi uma grande coisa. Mas Deus sabe que ele é gostou de todos eles. O que ele não deixou de nos homens de nós, ele já não deixou de nos homens. Eles foram chamadas de cada uma vez que a gente a gente que tem que se tornou. A gente que tem que se tornou a gente que se tornou com a gente que tem que se tornou a gente. Essa é a gente que disse a Serene Touba. A gente a uma pessoa que não se tornou na sua vida em Taif. Ou se torne. Se torne o Jibril, para saber que seja alguém que nos testempsos não gostaria de me dar. E a gente que se torne a gente que conhece. Isso vai ser assim como o óbido. Masal Kuljinana é tudo bem. Masal Kuljinana é sempre o pai, masal Kuljinana é sempre tão muito o mal. Isso não é改élito que Serine Touba vai te tocar de pessoas. O quanto eu digo é que ele foi pelo Enferme de Deus, sãs o mal, que ele era o Mocha. Ele foi o Adonad Al-Akhira. Por isso, eu me falo sobre isso hoje. Se não fossemos aqui, nós não ficamos aqui. Nós não ficamos aqui, não ficamos aqui. Nós ficamos aqui no bureau de casa. E todos nós ficamos aqui em 24 horas. E Deus te abençoe. Desde o julio, desde o talibre, isso é o que vocês viram para chegar em Cheikh Mbake Bachir, aqui em Dakar, que foi inaugurada em Salih Kuldinan, que foi no 27 de setembro de 2019. A gente já conhece a gente que tem 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 aqui em Dakar. Música